Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e hoje nós vamos fazer mais uma vez um compilado de notícias. Eu resolvi fazer isso com a frequência que for necessária, né? Porque muitas vezes nós temos essas notícias acontecendo o tempo todo, são pequenas notícias, mas que juntas dá pra fazer um vídeo interessante. Então a gente vai fazer isso na medida do possível. Nem todas as semanas nós teremos notícias pra isso, mas sempre que tiver estaremos aqui. Muito bem, sem muitas enrolações, vamos direto para os assuntos e vamos começar quentes falando sobre Crimson Desert. Pra você que está acompanhando tanto aqui como no canal de Reacts, a gente falou bastante sobre esse novo gameplay do Crimson Desert, que foi revelado lá na Gamescom, um gameplay que mostrava bastante coisa, muito mais coisa do que o jogo tinha mostrado até então. Esse gameplay furou bastante a bolha do Black Desert e dos MMORPGs, atingindo vários outros geradores de conteúdo que não fazem parte desse cenário, porque de fato o que foi mostrado no trailer impressionava bastante. Agora, a parte engraçada de tudo isso é que depois desse trailer ter sido revelado, o que aconteceu foi que as ações da Parabyss caíram em 20% do seu valor. Um resultado um tanto inesperado, já que a recepção desse trailer foi bastante positiva da parte da comunidade, pelo menos. A verdade é que não dá pra saber se essa queda no valor das ações da PA tem alguma relação direta com o lançamento do trailer, ou se foi apenas uma mera coincidência. Mas como provavelmente nem você nem eu acreditamos muito em coincidências, nós vamos já para as especulações do porquê que o lançamento desse trailer pode ter feito com que as ações da PA tenham caído. E a maior teoria gira em torno do fato da PA não ter liberado absolutamente nenhuma data relacionada ao Crimson Desert mais uma vez. Não tem data de betas, não tem data de lançamento, não tem uma faixa mínima de quando o jogo poderá ser lançado em nenhum lugar. A real é que tem muita gente que olha pra esses trailers que o Crimson Desert vem revelando ao longo dos anos, e por toda a magnitude do que está sendo mostrado ali, nem acredita que esse jogo vai virar realidade no final das contas. Inclusive eu fiz até um vídeo falando sobre esse fenômeno dos Vaporwares, eu vou deixar nos cards aparecendo pra você que tiver interesse. E aí o fato do Crimson Desert não ter lançado nenhuma data deixa ele dentro daquela categoria dos jogos fantasmagóricos. E eu acho que a cada dia que passa nessa nossa geração agora de jogadores, jogos sem data, jogos sem gameplay acabam ficando cada vez mais no esquecimento e hypando cada vez menos. Mas a gente vai continuar aqui acompanhando pra ver o que acontece. E você, o que acha? Essa queda nas ações da PA tem alguma relação de fato com o Crimson Desert? É apenas uma coincidência? Porque do outro lado o Black Desert continua muito bem, o número de jogadores está aumentando, os números estão estáveis, então não parece que ele tenha alguma conexão direta com isso, né? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Nossa próxima notícia agora gira em torno da Digital Extremes, a desenvolvedora do Warframe, que realizou mais uma Tenocon, que é basicamente uma feira dos produtos deles. A primeira revelação dessa feira foi o gameplay de 30 minutos do Soulframe, que é outro jogo agora que será lançado por eles, e eu fiz um vídeo sobre isso pra vocês darem uma olhada depois. E também tivemos a revelação do lançamento do Warframe Mobile, que apesar de não ter uma data específica, pelo menos foi prometida pra 2024. E além da promessa do lançamento pra 2024, já foi lançada também uma campanha de pré-registro pra você que estiver interessado nessa versão do Warframe. E pelo que eu entendi, essa versão do jogo será uma versão separada, diferente da versão que está disponível nas outras plataformas, o que eu acho que é muito prudente de ser feito. Eu acho muito da hora quando a versão do celular não está conectada com a versão que já existe pra PC e consoles. A Digital Extremes disse que o projeto está bem encaminhado e que ele vai se manter fiel ao que os fãs já conhecem da franquia Warframe. E as novidades nos produtos da Digital Extremes não param por aí, porque tinha que ter coisa pro Warframe também, claro, né? E na feira foram apresentadas duas novas grandes atualizações pro jogo. A primeira delas se chama Whispers in the Walls. Nessa expansão, os jogadores terão acesso a novas aventuras, novos inimigos e novas áreas pra serem exploradas. A segunda atualização parece um pouco mais intrigante e vai se chamar Warframe 1999. Nessa atualização, os jogadores terão que voltar no passado pra poder desvendar alguns mistérios que revelam os motivos pelos quais as coisas que acontecem no presente barra futuro do jogo acontecem. Aqui, certamente, eles têm uma chance de criar novos mistérios, revelar coisas e até criar alguns plot twists inesperados pros jogadores. A atualização Whispers in the Walls deve chegar entre dezembro e março de 2024 e a atualização Warframe 2024 não tem um período específico ainda determinado, mas chega também em 2024. E essas, eu acho que foram as grandes novidades apresentadas na Tenocon, nos produtos da Digital Extremes. E só pra fechar esse nosso compilado de notícias, também foi revelado recentemente dois gameplays aí do Path of Exile 2. O primeiro deles revelava o gameplay do Druida, uma classe que foi dita que terá a possibilidade de se transformar em diversas feras. Mas nesse gameplay que foi apresentado, eles fizeram ali unicamente a apresentação da transformação no urso. Eu fiz um react completo dessa gameplay lá no canal de reacts, eu vou deixar aparecendo nos cards caso você queira dar uma olhada. E eles lá mostram bastante das possibilidades, né, ou pelo menos algumas possibilidades que você vai ter de builds e de conexão das habilidades do próprio Druida com as habilidades do urso. E o fato é que tá bonito demais de ver tudo isso. A pequena gameplay que eles apresentaram já estava extremamente bonita e já cheia de possibilidades, e certamente aquilo é só a pontinha do iceberg das possibilidades que ainda vão estar disponíveis pros jogadores, porque ainda tem várias outras formas, né, de feras pro Druida se transformar. Além disso, as classes Warrior e Huntress dividiram um vídeo de sete minutos que apresentam também parte do seu gameplay. Também vai ter um react completo dessa gameplay lá no canal de reacts, caso vocês queiram ver, mas assim, como vocês estão vendo aí nas imagens de fundo, dá pra ver que tá bonito demais, né, tudo que o Path of Exile 2 tá mostrando até agora simplesmente impressiona bastante. É uma pena que o teste no Path of Exile 2 só vai acontecer em 2024, né, enquanto isso a gente fica aqui só admirando essas gameplays. Então é isso, jovens, um compilado rápido aí de algumas notícias que rolaram nesses últimos dias. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam de tudo isso. Eu vou deixar na descrição links pra tudo que eu coloquei aqui de forma integral, pra vocês que quiserem dar uma olhada. Não deixem de comentar o que vocês acharam de cada uma, né, dessas notícias. Deixem aí a sua interação, dá aquele likezinho maroto, que isso é muito importante pro nosso vídeo ser dissipado pelo YouTube e pra você também receber notificações dos próximos vídeos que eu fizer. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e clicar no sininho pra não perder mais nenhum vídeo e não se esqueça de interagir com o vídeo de alguma forma também. Comenta, dá like, compartilha, tudo que você puder. É muito importante pra você receber notificações dos próximos vídeos aqui do canal. Não deixe de seguir os outros canais da Ghosts, especialmente o canal de clips e reacts, onde eu posto vídeo todos os dias com materiais que vêm fresquinhos lá da minha live pra você que gosta desse formato. O link vai estar na descrição junto com o link do meu Insta também pra você que quiser me seguir pra trocar uma ideia, mandar um oi, uma sugestão de vídeo, seja lá o que for. Pode mandar no meu Insta que eu respondo todo mundo lá no meu direct e a gente se esbarra na próxima. Aquele abraço pra vocês e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho